Não, você não viu errado? Sim, estamos jogando Rainbow Six Siege no Playstation 5, senhoras e senhores. Eu vou usar o DualSense do Playstation 5 pra fazer uma jogatina de Rainbow hoje com vocês. Eu estou muito empolgado, tá? Só pra mostrar aqui mesmo, ó, pra baixo e pra cima, tá vendo? A gente vai usar o novo DualSense, jogar o Playstation 5 Rainbow Six Siege. Se você quer mais Rainbow, taca o like nesse vídeo, não esquece de deixar um comentário. Se você quiser que eu jogue mais no console, me avisa que eu jogo mais, certo? Mas eu conto muito com o like de vocês, sei que eu tenho me assumido do YouTube. A real também é desanimado do YouTube, é a verdade, né? Estou muito feliz com as lives, mas com o YouTube eu estou muito desanimado. Mas eu não consigo viver sem produzir pro YouTube, eu gosto de produzir pra cá, sabe? Tudo de maneira com a plataforma, né? Mas enfim, eu estou com ideias muito legais e em breve vocês verão maneiras de ampliar ao mesmo tempo que focar. Mano, coisa boa vem por aí, certo? Enfim, e eu estou com o Playstation 6 faz um tempo, já estou com o Rainbow Six disponível e fui jogar. Ah, só uma observação. Bom, eu tenho várias observações pra fazer. A primeira é que agora o Ubisoft Connect, ele meio que sim com as contas da Ubisoft. Então, por exemplo, o progresso que eu tenho no Assassin's Creed e no PC, eu consegui levar ele pro Xbox Series X, que é onde eu tenho o Assassin's Creed, né? E o Ubisoft Connect também funciona com o Playstation. Então você meio que consegue ter um progresso unificado. Eu tinha contas diferentes na PSN, no Play da PSN e no Play do PC, por causa que minhas contas são antigas. Enfim, em resumo, eu perdi todo o progresso que eu tinha no Rainbow Six Siege no console. Que não era muita coisa, mas era alguma coisa. Então assim, senti, doeu no coração. Mas tudo bem, a gente supera, certo? Esse é o primeiro ponto a falar. O segundo, esse jogo ainda não foi, pelo menos eu não vi nada sobre isso, Mas não foi adaptado pra essa nova geração de consoles. Então assim, não foi adaptado, não é feito pra ser jogado no Playstation 5. Eu tô jogando numa retrocompatibilidade. Mas tem mudança? Tem mudança de desempenho. A principal mudança, na verdade, é que quando você vem pra nova geração, você percebe. É SSD, é o desempenho no geral, mas é SSD principalmente. É loading, é processamento de informação e tudo mais. Então, a diferença. Se o YouTube colaborou, esse vídeo está em 4K. Então essa acho que é a principal diferença. Que vocês vão ver. O 4K desse vídeo é uma realidade, tá ligado? Vou centrar daqui agora, porque agora eu vou começar a ser louco. Então assim, esse vídeo tem que estar em 4K. E aí é isso, tipo, o que a nova geração vai fazer com o jogo retroativo é melhorar tempo de loading. É como se fosse, de fato, uma máquina melhor rodando o mesmo jogo, né? Então o jogo não foi adaptado. E também não tem nenhuma das funções do controle, por exemplo, os gatilhos ápticos e tal. Os gatilhos ápticos não. Os gatilhos adaptáveis, a vibração áptica. Estão ligados que eu não jogo jogo de tiro no controle, né? Vocês estão cientes disso e tal. Então beleza. Nossa, derrubei ainda. Mas ele vai te levantar com um dock. Bombo de câncer preparada. Defenda o container. Pare de proteger o container. Pnei muito, velho. O controle é foda, mano. Mas machuquei o cara, a gente... Foi o outro que me matou, ainda nem fui eu do chão. Meu amigo. Ah, mano. O cara tava de 12, velho. Cadê o meu time, mano? Eu já tava dominando o bagulho. Boa, boa time. Boa time. O time tá jogando sério, entendeu? Eu tô sem minhas coisas, sem minha conta. Ai. Eu mato a noob, velho. Vai, amigo. Vai, amigo. Vamos perder. Ganhamos. Meu amigo, que balinha, jovens. É isso, mano. Mano, eu fiz uma jogadina agora aqui, uma partida antes. Eu até salvei, né? Ah, uma coisa que é bem legal, botar um share, né? O share agora no PlayStation 5, ele é muito funcional, tá ligado? Então ele grava mais tempo, ele grava até uma hora de gameplay e tal. Então eu tô com uma gameplay que eu consegui, tá ligado? Capturar uma gameplay inteira, mesmo sem gravar. Tipo, eu fui só testar. E aí eu abri e falei, mano, e funcionou, tá ligado? Eu vou de capitão nessa aqui, beleza. Confirmo o loadout. Mano, isso é muito legal. Então, por exemplo, você fez uma boa partida. Você apertou o botão share agora, né? Mesma coisa que era antes. Mas você consegue, desde pegar o clipe dos últimos 15 segundos e salvar ele, né? Salvar a partida recente. Você pode gravar a tela do zero ou você pode fazer uma captura de tela rápida. E funciona bem depois. Mano, você pode passar pra um pendrive, jogar pro PC e tal. Você pode editar direto aí no PlayStation e tal. É legal, né? O Xbox também tá com a melhor função. Eu tô no PlayStation porque... É... Eu tenho o Rainbow de PlayStation, né? Eu não lembro se eu tenho o Rainbow no Xbox, não. Talvez o tema... Acho que o Rainbow no Xbox é de graça, né? Mas, enfim, eu vim pro PlayStation porque no final das contas aqui que eu tava com o meu progresso. Mesmo tendo perdido no final das contas. Não, eu demorei meio tarde. Mas eu acho que eu tenho os operadores do passe 1 ou do passe 2, um negócio assim. Enfim, eu tenho alguma coisinha perdida por aqui, tá ligado? Mas é no mínimo interessante, né, mano? E jogar FPS no controle pra quem não é acostumado que nem eu, irmão. É muito difícil, tá ligado? Vocês, meus amigos, que jogam... Vocês, pra mim, são os verdadeiros heróis dos gamers mundiais, mano. Porque eu acho muito difícil, velho. Muito difícil. Eu tenho muita dificuldade. Mas, bom, vocês viram, né? Pô, é que... Ah, eu não acredito que eu morri pro cara nas costas ainda, velho. Que vacilo, mano. Mas tudo bem. Vamos que vamos. O bombizinho é bom. Ah, eu saí nas costas. Caralho. Que louco, né, mano? Tô doidão. Nossa, como eu queria a minha maruzinha agora, hein? Pô, eu queria muito meus operadores, velho. Será que você dá um toque no Ubisoft e eles me descolam, os operadores? Pô, ia ser legal demais, né, Ubisoft? Alô, Ubisoft! Mas eu passo pra nós. Quer dizer, se vocês quiserem mais conteúdo feito no console, né, senhores? Eu não sei se vocês querem. Eu tô imaginando que vocês talvez se divirtam. É, obviamente, é uma experiência diferente, né? Caralho. Caralho. Caralho, 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 caralho. Tô dando uns delay de comando. Meu amigo, por que você tá dando uns delay? Eu tô sentindo uns delayzinho. Que estranho. Um input lagzinho, tá ligado? Tô com input lag, velho. Por que eu tô com input lag? Cara, deu um input lagzinho, eu não sei porquê. Não tava, nada, mano. Pô, jogei umas quatro partes, não tava dando nada até agora. Agora, do nada, começou a dar input lag. Mas tudo bem. Tá funcionando. Desculpa, o Buddy começou a latir. Acho que alguém veio aqui na porta. Enfim, mano, tá rodando legal, como eu falei. Ainda não é uma versão adaptada, né? É uma versão... É a retrocompatibilidade rodando. Então, enfim, é alguma coisa, tá ligado? Vamos de caveirinha? Vamos caveirinha. Bora trabalhar. Vamos da bolinha. Vamos arregaçar ainda, caralho. Então, a gente tem... A gente tem os operadores da primeira season, é isso mesmo, né? O S... Não é da... Frost da primeira, Valkyrie da primeira, Caveira e Echo Elves da primeira mesmo. Aí aqui é a segunda, terceira, quarta, aqui. Acho que é isso mesmo. Eu acho que é a primeira, eu acho que é a primeira, senhores. Enfim, é alguma coisa, né? Alguma coisa. É mais um teste pra vocês mesmo, pessoal, né? Cara, eu tô com um pouquinho de input lag do nada, velho. Não tava, mano. Ó! Mano, tá muito input lag. E não tava, mano. Que coisa engraçada, velho. Bom, vamos lá, né, mano? Vamos fazer o seguinte. Vamos judiar um pouco os caras aqui. Nossa, mano, tá muito input lag. Ai, que bad, mano. Pô, tava funcionando redondinho, velho. Pô, não sei... Pô, pior que um input lag tá em tudo. Que engraçado, mano. Que engraçado e que triste, velho. Eu tava muito empolgadão. Protejo o contêiner biológico a qualquer custo. Eles te descobriram. É, mano, infelizmente não tá entrando nos comandos, não. Ah, me pegou! Tava esperando. Ah, velho, eu tô com um input lagzinho, chat. Eu não sei porquê. Tava rodando liso até agora. Essa é a minha terceira partida. Tava tudo muito... Ganhei um troféu? Sério, que troféu é esse? Vejo uma rodada em multiplayer rápida por colocação em menos de dois minutos. Ok. Foi interessante, senhores. É isso, manos. E como eu falei... Ai, caramba, adorei a partida. Quero salvar. Eu tô gravando tudo pela placa de captura e tal. Mas você pode apertar aqui o botão share, né? E salvar a sua partida recente. Né? Então você clica aqui. Você pode salvar o clipe ou você pode salvar o vídeo completo. Enfim. Tudo muito funcional. Tudo muito de maneira. É bom que já vem a retrocompatibilidade. Porque a gente pega o console de nobilização. Não tem que ficar esperando a empresa adaptar. Mas a gente ainda tem que ficar esperando ela adaptar. Porque tá jogável. Mas pode ficar melhor. Não sei se o Ubisoft se posicionou sobre isso. Provavelmente algum de vocês sabe. Tá aí nos comentários falando. Mas é isso, senhores. A gente vai acabando esse vídeo por aqui. Espero que tenha sido divertido. Se vocês irem mais, like. Comenta aí. Aí eu mando isso pro Ubisoft e peço passe de batalha. Pra gente poder focar no Belego Neves. Fechou? Mano, estamos juntos. É nóis. Se cuidem. Um beijo. E tchau.